A Integrada está lançando uma categoria de semente especial chamada Safra Super. Nós não quisemos chamar ela de semente premium, porque ela é mais que uma semente premium. Ela além de ter uma germinação acima de 90%, vigor acima de 80%, ela é enriquecida com molibdênio principalmente. Isso aí que dá a grande diferença nela. O molibdênio a gente sabe que tem uma forte relação com produção de proteína, com produtividade, então ele dá um resultado diretamente ligado à produtividade. E ela é ofertada em sacos com 200 mil semente ou com big bags de 4 milhões de semente. Isso tudo, essas características, confere ao produtor que ele não tenha que comprar semente a mais ou a menos. Em época de agricultura de precisão, isso daqui ela vem ao encontro da agricultura de precisão, porque o produtor acaba levando exatamente a quantidade de semente que ele precisa. Por ser uma semente selecionada, produzida diferente nos campos de semente, com esse enriquecimento em molibdênio, a média de produtividade é acima das lavouras de semente produzidas de maneira convencional. Essa semente já está em produção nos campos de semente, para plantio da próxima safra. E os senhores cooperados, os agricultores, procurem os técnicos nas unidades da Integrada para reservar a sua semente para a próxima safra. Reservar a semente da Safra Super, uma semente especial da Cooperativa Integrada. Legenda Adriana Zanotto